A confirmação foi feita pelo Hospital de Urgências de Goiânia, para onde o paciente Samuel Mendes Pires, de 36 anos, foi transferido após apresentar complicações no quadro de saúde em decorrência de H1N1. Ele morreu ontem à noite. Na Vila São Cotolengo, outros três internos que também têm a confirmação da doença continuam isolados. A Secretaria Estadual de Saúde disse que em Goiás há 16 casos confirmados de H1N1 até agora. Seis em Goiânia, seis em Trindade, dois em Aparecida de Goiânia, um em Anápolis e um em Caturaí. Entre esses casos confirmados estão as duas mortes.